O que é o hip-hop para você? Ah, talvez seja uma expressão cultural mesmo que me fortalece a cada dia, entendeu? A cultura hip-hop está inserida na sociedade brasileira desde a década de 80, sendo dividida em três principais vertentes. A música, a dança e o grafite. O grafite é uma expressão livre da arte, né? É a forma de se manifestar da forma visual na cidade, tendo assim um diálogo com a população, com quem possa passar que seja atingido pela imagem. O movimento hip-hop na cidade de Ponta Grossa organiza vários eventos, como abrir o Pro-Rap, a Batalha de Rimas e oficinas de grafite e rap. A partir dessas iniciativas, o movimento ajuda a difundir a cultura hip-hop. Tem um projeto social Transformando Gerações, que é um projeto para a comunidade, onde tem oficinas de grafite, tem sobre o hip-hop, tem oficinas de rap também, de segunda a sábado, né? Para as crianças da comunidade e tal, para os jovens que quiserem participar gratuitamente e tal. Isso para nós é um incentivo para poder divulgar a nossa cultura também. Em Ponta Grossa, o movimento hip-hop está crescendo em números integrantes, mas para algum deles, o hip-hop de hoje perdeu sua essência de protesto, se tornando cada vez mais comercial. Isso aí é moda, cara, isso aí vai passar, porque da mesma maneira que o hip-hop está sendo jogado diariamente na mídia, MTV, V81, só passa Beyoncé, só passa os rap gringos lá, é a mesma coisa que o grafite, ele vai, uma hora vai acabar isso aí, agora está na moda, os caras pegam grafiteiro para colocar em galeria, mas é, eu acho isso aí, isso aí vem engrandecer um pouco, né? Valoriza um pouco, né? Alguém tem que ganhar dinheiro de alguma forma, né? Se você pintar na rua a vida inteira, você não vai ganhar nada, mas, de alguma forma, é um benefício o hip-hop, né? Mas talvez seja, talvez não, eu acho que é, com certeza vai ser passageiro, né? Está perdendo a força, está perdendo a força, porque a participação, a gente está numa linha hoje, que, digamos, é uma troca de grupos, os grupos nova escola, os velhos, daí os velhos estão perdendo o gás, estão dando lugar para a nova escola, só que a nova escola ainda não sabe o que quer. Então, essa transição, entendeu? Essa transição está fazendo a galera perder um pouco o foco. Então, eu queria deixar um recado aí para todo o pessoal que admira o movimento hip-hop, não só o grafite, mas em geral, né? Porque, tipo, é algo que a gente não tem um patrocínio, muitas vezes, a gente não tem benefício do governo, geralmente no nosso bolso, e as pessoas, muitas vezes, olham isso como vandalismo. Tipo, elas confundem o grafite com a pichação. Na verdade, tudo isso foi a mesma origem, mas hoje, diferenciado isso, a gente sempre procura um lugar autorizado para a gente fazer o nosso trabalho, a gente sempre procura fazer da maneira mais correta para divulgar o nosso trabalho, que é, nosso trabalho é artístico. E eu queria deixar um recado aqui, para o pessoal valorizar isso e procurar conhecer o nosso trabalho, que é algo que vem se expandindo, a gente tem certeza que é tudo de bom, e está divulgando o nosso trabalho, e é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.